Eu penso que você é um psicólogo Apresenta E eu estou ali deitado só de consulta Só perguntando Vai Em uma ficção Terror policial Os comissários e parceiros Companheiros Lacerda e Lourival Este último além de comissário É também detetive paranormal Vão no rastro Pelo agreste assombrado Do lendário bandido Barata Preta Ao deparar-se na humilde casa Da velha dona Avelina Mãe do bandido Os policiais já se viram Têm uma surpresa Ao saberem Que o tal Barata Preta Falecerá mais de 30 anos Será o bandido Mais temida De Caruaru e Adjacências Uma lenda urbana Logo os comissários Descobrirão Algo de macabro E mais forte Entre a mãe e o seu menino querido Barata Preta A lenda mais temida Da princesa do agreste Mal assombrada O autor Barata Preta O bandido fantasma Conto Bradoquiano Série O agreste mal assombrado Rua Preta Barra do São Francisco Era aproximadamente Cinco para meia noite Raquel acabara de se despedir Do seu recente esposo Estavam ainda em lua de mel Tchau Tchau Até mais tarde Bebê Disse cura rato Arrumando a sua blusa Com um leve odor De suor E os seus sapatos Havia fezes de gato Sapecara um beijão Em sua amada Que nem esperava Não vejo a hora De voltar para amar Mas agora é nós Rato era vigia noturno Trabalhava até o sol sair Nas emediações Daquela periferia Tinha noite Que a empresa Cedia uma velha E negra motocicleta RDZ Mas em boa parte Das noites Madrugada adentro Ficaram de pés Raquel apenas Com um pijama Curto Rosinha Fechara a porta Queixando-se Do repetindo frio Que lhe arrepiara Do pescoço abaixo Mas não girara As chaves Caíra na cama De costas Messendo no seu celular Navegara na internet Curiosa Como um felino Fêmea Sobre uma história Que o povo conta Um bandido lendário Chamado Barata Preta Que ninguém sabia Descrevê-lo ao certo Sem consenso Seus crimes E estupros Eram lendários Pois nunca a polícia Conseguiria ligar Ou interligar Uma coisa a outra Automaticamente Virara Uma das mais temidas Lendas urbanas Da cidade de Caruaru Estava imensa Nas redes sociais Suas pernas Grossas Reluziam Como um sol Noturno Inesperadamente A tranca Ou fechadura Se mexer A porta Abriu-se Vagarosamente Passos Mansos Pela casa Em direção Ao quarto Avistaram A Raquel De Bruços Na cama Distraída Chegaram Por trás Subirem Suas largas Costas Ai mozinho Voltou Por quê? Indaga Aquela mulher De pouco Mais de Trinta Anos De idade Querendo Virar-se De frente Mas aquela Pessoa Não mais Deixava Descer O seu Zip Encostar As suas Narinas Em seu Pescoço Logo Abaixo Da nuca Quase Que ao mesmo Tempo Afastar O seu Sorte Pijama E lhe Penetrar A forte E profundo Seu pênis Furar A sua Calcinha Raquel Gemeira De tesão Soltar Um leve Chemido E ao Meio Aos Delírios Daquele Selvagem Sexo Notar Além Daquela Brutalidade Não Falar A coisa Alguma Que Fedor De Mofo De Difunto Nossa Que Nojo Notar Também Que a Tonalidade Da Pele Daquele Homem Era Negra Bem Mais Escura Que a Pele Do Seu Homem Tentaram Disfarçar Mas Logo Em seguida Começaram A tremer Ai Meu Deus Vou Morrer Aqui 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 Com Esse Estranho Que Tá Me Estupando Jesus Socorro Socorro O cara Tampar A sua Boca Com Aquelas Mãos Grossas Calejadas De Pele Preta Cala Essa Boca Madame Bem Que Você Gostou Não Foi Bebê Retruca O Homem Afrodescendente Ainda Por cima Das Costas De Raquel Agora Lhe Imobilizando Com Seus Braços Fortes E Suados O Que Você Quer Pode Levar Mas Não Faça Nada Com Por Favor Eu Tenho Família Senhor Senhor Tá No Céu Ou No Inferno Madame O Meu Nome É Barata Preta Disse O Cara Subir No Seu Zip Depois De Uma Tentativa Fracassada De Ejacular Em Raquel Por Trás Ai Senhor Me Ajuda Logo Sentiram Um Alívio Em Suas Cochas A Mulher Salta Da Cama Fita Ambos Os Lados Mas Não Avistaram Ninguém Apenas A Porta De Frente Entreaberta E Um Leve Cheiro De Enxofre Saíram Aos Gritos Pela Rua Exclamando Por Socorro Os Vizinhos Acordaram Afim De Saber O Que Estava Acontecendo Logo A Notícia De Mais Preta Espalha Se Pelos Bairros Da Periferia Da Princesinha Do Agreste Como Rastilho De Pólvora No Dia Seguinte Um Carro Preto De Modelo Antigo Parara Em Frente A Casa De Raquel E Cura Rato De Dentro Do Automóvel Saíram Dois Homens Mal Encarados Bateram Na Porta Do Número 13 Da Rua Preta Bom Dia Senhora Raquel Não É? Montajada Estava Armado Trajava Uma Calça Dins Tradicional E Uma Camisa Listrada Cor Sim Cor Não Não Sei Por que Me mandaram Nesses casos Parece Que Aquele Bolo Fofo Do Delegado Gordon Gotinha Não Vai Com Minha Cara E Eu Devo Ter Mesmo Problemas Tá Vendo Zé Aqui Já Outro Núcleo De Personagem Né Zé Ei Eu Tô Aonde Zé Era o Comissário Lulival Acompanhado Do parceiro E também Comissário Lacerda No encalço Do lendário Bandido Barata Preta Me Conta Exatamente O que Correu Nessa Fadítica Noite Passada Disse Lacerda Fitando A casa E as Portas Também Raquel Lhe Contara Tudinho Como Havia Acontecido Lacerda Escutara Com Bastante Atenção Enquanto Lorival Tirara Uma Meleca Do Nariz Casas E mais Casas Pipocavam Pela Cidade Com Relatos Aterrorizantes Até Na Enigmato Caso Do Famoso Bandido Barata Preta Lorival Acenderam Mais Um Cigarro Enquanto Resmugava Para Ele Mesmo Em Meio Aos Tragos De Fumaça Solta Para Cima Após Várias Denúncias Os Dois Amigos Comissários Foram Bater O Endereço Uma Casa Ou Melhor Um Barraco Do Alto Do Monte Bom Jesus Por Trás Da Maior Antena Do Local Era Morada Mais Forte E Freneticamente Era Aproximadamente Dezesseis Horas E Meia Da Tarde O Rei Sol Ainda Estava Forte E Brilhante Quem é? Indagam A voz Aparentando Ser De Uma Pessoa Bastante Idosa É O Comissariado Do Agreste Senhora Por Favor Abra A Porta Passa Assim Um Breve Tempo Que Mais Parecia Uma Década Aquela Frágil Porta Abre-se Vier Atender Uma Senhora Negra Com As Costas Curvadas Dava Para Saber Que Era Pela Implacável Ação Do Tempo Trajes Arcaicos E Mal Lavados Dava Um Cartão De Visitas Aquela Velha Tal Velhinha Diga Senhor Posso Ajudar Outra Vez Indaga Aquela Frágil Idosa Fitando Ambos Por Baixo Boa Tarde É A Senhora Mãe De Alexandre Everardo Vugo Barata Preta Pergunta Sem titubear O comissário Lacerda Barata Preta Observação Nome Do Bandido Lendário Fantasma Barata Preta Alexandre Everardo Everardo Alexandre Everardo Vugo Barata Preta Sou Sim Esse É o Nome Do Meu Menino Retruca Mãe Do Bandido Lendário Logo Tratara De Convidar Os Comissários Para Adentrarem Tomarem Uma Xícara De Café No Único Comodo Do Barraco Senhora A senhora Tem Consciência De Que Seu Filho É O Temido Assaltante De Casas Estrupador Calma Lorival Interrompe Lacerda Fitando Seu Parceiro E Meleando A Cabeça E Completa Deve Estar Acontecendo Um Engano Meus Jovens Disse Aquela Senhora Colocando Café Ainda Fumaçando Em Um Copo De Plástico Laranjado Semelhante Aqueles Copos De Escola E Completa O Meu Menino Everardo Foi Injustiçado Ele Foi Assassinado Lhe Amarraram O Pobrezinho Esquartejaram Meu Menino Disse A Senhora Com Profundo Pesar Lhe Arrancaram Dente Por Dente Orelha Depois A Outra Olho Depois O Outro Olho Os Que Lhe Pegaram Estavam Com Tanto Ódio No Coração Que Tiraram Seus Olhos Com Uma Colher Ele O Meu Menino Ainda Estava Com Vida É Vivo Assassinado Corta Lacerda Fitando Lourival Sim Ainda Por Cima Além De Queda Coice Acharam Pouco Lhe deram Uma Chuva De Tiros Foram Os Macacos Da Época Eles Ele Faleceu Em 81 Exatamente Há Trinta Anos Retruca A Senhora Levando Vagarosamente O copo Em direção Ao Comissário Lourival Que Acabara De Sentar Assim Um Tambureto Meio Mole Rente A Parede De Taipa Ainda Sem Acreditar Nas Palavras Na Mãe Do Bandido Barata Preta Lorival Por Um Breve Descuido Deixa O copo De Café Cair Ao Chão Molhando E Queimando E As Inúmeras Moscas Pelo Chão De Terra Batida Do Tal Barraco Próxima Antena Do Monte Bom Jesus Não Foi Nada Jovem O Limpo Disse A Mãe Do Lendário Bandido Como Foi Assassinado Mas Ontem Mesmo Já Houve Relatos Do Furto E Mais Um Estupro Consumado A Senhora O Que Diz Retruca Lacerda Meio Sem Acreditar Lorival Observara Tudo Em Volta Até Os Seus Olhos De Águia Fitar Um Livro Velho Empoeirado Por Baixo De Uma Trouxa De Panos Sujos Capa Preta De São Cipriano Das Almas Isso É Que Aquele Gordo Do Inferno Me Mandou Desse Caso Ele Sabia Do Que Se Tratava Será Mesmo O Que Tô Pensando Essa Velha É Uma Bruxa E Mantém Um Fantasma Pensa Lorival Recebendo Outro Café Das Mãos Das Idosas E Trêmulas Naquela Certa Senhora O Senhor Também Aceita Um Cafezinho É Simples Mas Tá Uma Gostosura Disse A Senhora Olhando Por Baixo O Abdomen Avantajado Do Comissário Lacerda Muito Obrigado Senhora Retruca Lacerda Em pé Renta A Porta Fitando Toda Sua Volta De Quando Enquanto Dava Golada Generosa Em um Cantinho De Alumínio Com Desenhos Esse Livro Aí Foi Que Matou Meu Filho Disse A Velha Com Olhada Triste Triste Traz Trazendo Uma Vassoura Feita De Matos Como Matou Seu Filho Indago Comissário Lacerda E Completa Ainda Agora A senhora Disse Que Foi A Polícia Da Época Não Entenda Jovem Eu Na Época Para Não Deixar Os Macacos Aqueles Malditos Botar As Mãos No Menino Por Tentação E Genuidade Usei A Oração Chamada De Oração Da Caba Preta Que Copiei Do Livro De São Cipriano Disse A senhora Ajeitando O seu lenço Na cabeça E preparando-se Para Aguar O chão Da sala De Terra Batida E Completa Perdi As contas Das Vezes Que Os Macacos Vieram Aqui Atrás De Levar O Menino Mas Nunca Levou Ele Camuflado Atrás Da Porta Eu Lembro Do Meu Menino Ainda Menino Olha Senhora Tem Que Tomar Um Atitude Com Seu Filho Ele Tá Roubando Até Pano De Boneca Entrou Lá De Novo No Meu Mercadinho Feito Uma Barata Preta Que Ninguém Percebeu Quando Lourinho O Rapaz Que Me Ajuda Pegou Barata Furtando Outra Vez Esclama Senhor Antônio E Completa E Já É A Quinta Vez Só Essa Semana Se A Senhora Não der Jeito Nesse Moleque A Rua Vai Dar Veja O que Estou Dizendo Meu Menino É Verrado Não Roubou Nada Não Ele Só Pegou Sem Avisar Mas Não Foi Brincadeira De Criança Pronto Mas Deixe Comigo Mesmo Assim Vou Conversar Com Ele Meu Menino Ele Ele O Meu Menino Ainda Vai Ser Presidente Passei a mão Muitas Vezes Em Sua Cabecinha Foi Quando Peguei Aquele Barata Tão Pretinho Furtando O Dinheirinho De Minha Aposentadoria Então Percebi Que Tinha Errado Feio Com Alexandre Everardo Ou Alexandre Everardo O Meu Menino Havia Se Tornado Um Assaltante Mas Estrupador Jamais Essa Ótima Acusação É Mentira Talvez Eu Seja Essas Mulheres Que Não Sabem Colocar Uma Roupa De Respeito E Só Querem Estar Mostrando A Poupa Da Bunda Pendurada Em Uma Motocicleta Pelo Agreste Meu Deus Com Cruia Velha Reposicionando Uma Fotografia Do Bandido Barata Preta Próxima A Uma Espécie Diurna Que Ainda Pouco Bem No Meio Da Conversa Entre A Parede De Taipa Do Único Vão Tô Vendo As Coisas Meio Torta Caramba Tá Tudo Torte Mole Lacerda Vamos Agora Disse Vitando O Nada O Comissário Detetive Sobrenatural Lorival Levante-se Com Dificuldade Tá Sentido Alguma Coisa Meu Jovem Indaga Com Ar De Quem Já Sabia O Que Estava Acontecendo Não Nada Senhora Retruca O Comissário Sentindo-se Meio Desconfortável Lacerda Saída Daquele Barraco Sem Entender Da Urgência Bem No Meio De Um Depoimento Mesmo Que Informal Essa Maldita Bruxa Mãe De Barata Preta Me Dopou Tenho Certeza Colocou Algo Naquele Café Ela Não Gostou De Mim Aliás Chafé Café Fraco De Uma Merda Acho Que Franzindo A Testa E Meio Que Fechando Os Olhos Como Dopado Em um Café Por que Essa idosa Iria Fazer Isso Em Indaga Lacerda Bem A Frente Do Seu Companheiro Da Civil A Tarde Ina Embora Crepúsculo No Horizonte Do Céu Visto Do Alto Do Monte Bom Jesus Ela Sabe Que Eu Sei Retruca Lorival Com Seu Braço Levantado Em Frente Dos Olhos Tentando Protester Dos Raios Daquele Por Do Sol Parceiro Tem Certeza Que Você Está Se Sentindo Bem Tranquilo Ou Melhor Nada Bom Retruca Avistando Duas Pedras Em Uma Sabe O Que Caça Fantasma Retruca Lacerda Preocupado Com Seu Amigo E Parceiro Sabe Que Eu Sei Que Ela É Uma Velha Bruxa Mudida De Um Livro De Feitiços E Antigas Rezas Mandigas Antigas É Um Verdadeiro Oráculo Esse Velho Livro Ele No Minimum Suspeita Entendo Diz Lacerda Fitando A cidade Lá do alto Incompleta Será que Ela Ressuscitou O bandido Trouxe de volta O espírito Do Barata Preta Conclui Lorival Também Fitando Aquele Belo Crepúsculo O vento Viera Como Rei No Alto Do Monte Bateram No Rosto De Lorival Que Começara A Caminhar Cambaleando Assobiava O vento Mais parecia Um Chicote Suas Pernas Bambeavam O Comissário A Vista Uma Assombrada Visagem Vultos Com Olhos Vermelhos Riam Para O Comissário Renta As Portas Das Casas As Margens Da Escadaria Pintada De Cal Logo Firmamento Começaram A Rodar Foi Ao Chão Da Escadaria Do Monte Bom Jesus Caíra De Frente Ainda Nos Primeiros Degraus De Frente Para A Igreja Batera Com Seu Rosto Em Um Degrau Sangue Nas Escadas Sobre A Sombra Gigante Da Maior Antena De Televisão Desmaiara Acordara Já No Hospital Regional Do Agreste Olhara Para Os Lados Só Avistar O Branco Da Parede Hospitalar Que Dour de Cabeça Ai Oi Merda Hum Vontade De Fumar Me Veja O Cigar Aí Por Favor Hum Vejo Que Vossa Senhor Acordou Meu Velho E Sobrenatural Parceiro Esclama Lacerda Com Lágrimas Escorrendo Pelo Seu Rosto Sentado Em Uma Cadeira Simples Balançando Está Entrando Os Caras Estão Cheios Ele Vai Vim Aqui Merda Barata Preta Vai Me Pegar Logo Chega A Madrugada Lacerda Como Verdadeiro Amigo Irmão Não Arredaram O pé Daquela Sala Mantida A base De Café Com Whiskey Nacional Observação Mantido A base De Café E Whiskey Nacional Vou Ao Banheiro Aqui No Corredor Parceiro Já Volto Disse Lacerda Com A Bexiga Cheia De Urina Certo Companheiro Mas Não Demore Retroca Lorival Com Terror Em Seu Coração Os Passos Lacerda Cada Vez Mais Distanciaram Começaram A pegar No Sonho Seus Olhos Pesados Quando Vira O Ritmo De Uma Respiração Sentira Que Tira Alguém Renta Ao Seu Leito Ficara De Sos Laio Merda Avistaram Homem Negro Com Olhos Vermelhos Deram Leve Sorriso E Seus Dentes Pretos Era O Lendário Bandido Barata Preta Quem Com Suas Mãos Lhe Apertara O Pescoço Com Uma Força Descomunal Lhe Virara De Bruços Com Um Dedicador Por Entre A 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 Você Tem Mesmo Medo De Mim Ou Melhor Deseja Hein Delícia Disse aquele temido bandido afrodescedente com a de assombração se afaste de mim me ajude grita em meio ao fraco e comissário com um curativo em sua face esquerda já no barraco no alto do monte bom Jesus mas onde está essa maldita faca por ferra braz eu podia jurar que deixei aqui junto com as velas e o papel da oração pergunta a velha avelina mãe do bandido já defunto sem encontrar tal faca usada para oração da cabra preta a velha avelina tem um acarde que vai ao chão de terra caíra por cima da erva dentro de leão batida no interior do seu barraco no monte Ainda na sala de urgência Lacerda fragar o seu companheiro lorival sendo imobilizado por algo que não conseguira ver Hum Será que devo fazer esse procedimento? Pensa Lacerda sacando uma faca inclinada e a sua lâmina em direção ao seu parceiro que tentava sem sucesso se desvencilhar de algo invisível que lhe atormentara Mas logo olha quem está aqui Disse o comissário cético fitando o reflexo de uma pessoa ali além do paciente lorival Lacerda observar o lendário bandido barata preta através da lâmina daquela faca Logo tratou de pronunciar algumas palavras mágicas de banimento E um esconjuro mesmo sem acreditar o bandido dera um pipoco e em seguida desaparecera Era um fantasma o lendário bandido barata preta Mas como você conseguiu nem acredito Estoura bolas disse lorival espantado querendo deixar o leito A velha fez um jardim de espíritos no momento em que fui servir o café Observei uma terra fofa e pedagrosa diferente da terra batida daquele monte Terra de cemitério disse lorival Também havia tabaco em uma fotografia do seu filho segundo ela própria finada há 30 anos E esta faca de ponta que me agachei e pesquei sem que a velha bruxa suspeitasse Continua Lacerda A velha avelina mantinha contato com o espírito finado do barata preta Mais uma vez conseguimos resolver um caso estranho Estranho caso Então declaro o caso barata preta encerrado pronto Esclama lorival se livrando daqueles trajes de hospital Mas com um extremo cuidado no curativo de sua face Vou me mandar daqui tomar um banho e depois venho aqui assinar o termo de compromisso de risco Saindo pela tangente nos corredores o comissário Lacerda resgatara lorival do hospital regional do Agreste Saindo pela tangente nos corredores o comissário Lacerda resgata lorival do hospital Fazer um relatório de todo o caso e por fim dado por encerrado No banheiro exclusivo para os funcionários do hospital Uma jovem enfermeira ajeita o seu cabelo lúrio dando últimos retoques Quando avistaram um homem afrodescendente lhe fitando através do espelho do banheiro Tiveram tanto medo que ficaram imóvel querendo gritar mas sem poder Com uma velocidade sem comparação colaram seu corpo de ebony no corpo da enfermeira O espelho embaçara a temperatura bruscamente baixara como uma luz passara para as costas da mesma Tentaram soltar um berro de socorro mas não saíram O bandido barata preta novamente atacara Com uma brutalidade misturada com a sensualidade desmedida Com apenas os dedos da mão por trás a enfermeira lhe penetrara Socorro! Um bandido! Ai! Oh! Enfim gritaram a tal jovem Estagiária Começando a sentir um diabólico prazer carnal Gritos femininos mesclando dor e prazer Ecoaram pelos corredores daquele certo hospital Naquela madrugada seguindo-se de uma insana risada Ponto Autor Irã F.R. Bradó Contexto e poeta